Música Menino, o que eu faço pra poder te conquistar? Música Já tentei de mil maneiras sem você me acreditar Música Já roubei todas as rosas do jardim da minha avó Música Brinco de ouro, anão de prata, nunca nada resultou Música Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Com quarenta amigos dele pra roubar teu coração Pegar o tapete mágico pra gente passear Música Vou dizer abri de césar no processo e abri pra mim Música Vou te prometer um reino pra fazer você sonhar Música Farei mil e uma loucuras pra você dizer que sim Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Com quarenta amigos dele pra roubar teu coração Música Diga você irmão Diga você irmão Música 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 Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Vou contratar o Alibaba para pedir a sua mão Com quarenta amigos dele pra roubar teu coração Pra roubar teu coração Pra roubar teu coração Pra roubar teu coração